A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul impugnou oito candidaturas registradas para concorrer às eleições deste ano. Em uma semana, o órgão analisou mais de mil registros. As ações foram examinadas pela Procuradoria de acordo com a Lei das Inegibilidades e da Ficha Limpa. Os pedidos agora passam por julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para que o TRE aprove ou não as candidaturas é de 21 de agosto. Se o candidato não tiver o registro aceito, pode ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Esses irresignados vão poder recorrer à Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o recurso estiver correndo, eles vão poder praticar normalmente todos os atos de campanha. Este ano, oito candidaturas foram impugnadas pelo Ministério Público e por um partido político dentro da Lei da Ficha Limpa. O TRE recebeu ainda duas notícias de inegibilidade, que são ações movidas pela população. Ao todo, são dez candidaturas questionadas judicialmente. Um número considerado pequeno se comparado a 2012, quando 135 candidatos foram impugnados de acordo com a Lei da Ficha Limpa. A justificativa da lei é que as ineligibilidades possam ser analisadas como uma espécie de separação daquelas pessoas que apresentam requisitos mínimos para postular o mandato eletivo. A lista com as candidaturas impugnadas pode ser acessada na página da Procuradoria Regional Eleitoral na internet. Além disso, é possível obter informações sobre os pedidos de registros em todo o Brasil por meio do sistema DivulgaCAM de 2014, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Os títulos públicos da União são uma opção para quem quer investir o seu dinheiro a médio ou a longo prazos. Também podem ser uma alternativa para quem poupa pensando em uma aposentadoria mais tranquila. O Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas, é desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a BM Bovespa. O rendimento da aplicação é bastante competitivo, se comparado com as outras aplicações financeiras de renda fixa existentes no mercado. O Tesouro já existe há 10 anos e tem 402 mil pessoas aplicando hoje no Tesouro Direto em todo o Brasil. É uma aplicação muito segura e muito rentável. Hoje ela dá o retorno que é o dobro da caderneta de poupança. O funcionamento da aplicação é mais simples do que se imagina. O investidor pode resgatar o aplicado sem prazo definido, mas manter o investimento até que ele vença garante o ganho do percentual projetado. As pessoas com um pequeno valor, a partir de 200, 300 reais, possam comprar títulos públicos federais direto pela internet. As pessoas procuram um agente credenciado, um banco ou uma corretora, fazem o cadastro e a partir dali podem comprar via internet títulos públicos federais. Tem títulos que vencem aqui há 5 anos, aqui há 2 anos, e títulos que vencem daqui há 35 anos, lá em 2050. Então o governo dá uma característica que pode fazer com que o investidor programe a sua aposentadoria em títulos lastreados na dívida pública. E os professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre vão participar de um curso de aperfeiçoamento. O enfoque é em abordagens educacionais contemporâneas. E o projeto foi lançado hoje na Usina do Gasômetro. Ideias inovadoras na escola? Claro, existem. E muitas. Essa professora da Rede Municipal inclui, há mais de 20 anos, o balé clássico na formação dos seus alunos. Como a minha área sempre foi a dança, é onde eu digo que eu me sinto mais confortável. É o que realmente eu sei ensinar e o que eu gosto de fazer. Então busquei uma parceria dentro das artes, casualmente uma professora da mesma escola de artes plásticas. E foi muito natural, assim, a nossa vontade de desenvolver o nosso trabalho. Para que cada vez mais professores também trabalhem de forma empreendedora e criativa, é que a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, lançou uma proposta de aperfeiçoamento profissional diferente. O professor, ele já é criativo por natureza, né? Mas essa criatividade se orientada e se trabalhada com os demais colegas na sala de aula e na escola, que é o que nós queremos, fará com que o aluno tenha o contraponto, que é a qualificação do trabalho. Nesta primeira fase do projeto, 30 professores serão selecionados entre os inscritos para participar do curso. A proposta é, depois, aplicar o resultado dessa iniciativa nas 96 escolas da rede municipal. É nesta sala montada no térreo da usina do gasômetro que os 30 professores selecionados vão participar desse laboratório de aprendizagem criativa. A decoração do ambiente já indica o que vai ser desenvolvido aqui, ou seja, descartar o antigo jamais, mas é preciso reciclar as ideias. A escola perestroica é a responsável pela parte pedagógica do curso. O curso começa com o primeiro módulo que a gente chama, que é de contextualização de cenário, que é para colocar todo mundo na mesma página. Ou seja, o mundo mudou e todo mundo está careca de saber. O que mudou? A gente tem um segundo módulo que a gente está chamando de inspiração, onde a gente traz profissionais de educação, renomados e conhecidos, que vão trazer as tendências da educação contemporânea. Então, eles vão ter um banho de inspiração para ver tudo o que está acontecendo de novo no mundo da educação. E até a próxima terça-feira, as paradas de ônibus em torno do mercado público da capital vão permanecer alteradas devido às obras do prédio. Seis linhas estão com seus terminais modificados. O ponto provisório da Rota Rio Branco Anitta, auxiliadora e Carlos Gomes, está localizado na rua Vigário José Inácio, entre Voluntários da Pátria e Júlio de Castilhos. Já a linha C3 encontra-se na Avenida Júlio de Castilhos, próximo a Marechal Floriano. E os ônibus Santana e São Manuel ficam em frente à estação Mercado do Trensurbe. E veja depois do intervalo. Em ritmo de medalha, esperanças do atletismo brasileiro, velocistas gaúchos treinam forte em Porto Alegre para as Olimpíadas de 2016.